Visitei mais uma amostra de decoração e hoje eu vim trazer para vocês mais novidades por aqui, como inserir essas tendências aí no ambiente da casa de vocês e, claro, sugestões mais econômicas dessas tendências. E para começar, um item que eu já quero muito usar nos projetos que é o painel muxarabe. Certeza que ele vem substituir o ripado, vamos dar tempo ao tempo. Mas ele foi utilizado ali atrás do sofá, no teto, como cabeceira de cama, ficou uma maravilha. E olha nesses exemplos que eu trouxe para vocês do Pinterest, claro, com uma corzinha muito mais clara, muito mais linda, um tom amadeirado, como cabeceira de cama. Você tem aí como um painel de TV, divisória de ambiente, gente, já ganhou meu coração. E para quem tinha alguma dúvida se a cor terracota vai continuar, vai sim, gente. Com certeza será uma forte tendência em 2024. Muitos ambientes com um detalhe e outro ali na cor terracota. Eu me apaixonei por esse ambiente que estava piso, parede e alguns móveis em terracota. E detalhes no tom de preto para aquele contraste. Uma cor de parede muito legal para chegar nesse tom aí é a cor calcita da coral, que é maravilhosa. Vou deixar indicada aqui para vocês. Outra tendência que eu vi na amostra e estou vendo viralizar muito na internet é essa película para vidro que você consegue deixar transparente ou opaco ali, acionando apenas um dispositivo. Pode automatizar também e fazer um papel meio que cortina, dá uma certa privacidade. Quem achou que o vidro trincado não seria tendência no Brasil? Olha ele aí aparecendo. Já quero saber de vocês. Usariam? Outra tendência que eu vi bastante foram os marmorizados nos detalhes. estampo de mesa, mesinha lateral, mesinha de centro, detalhe de parede. Um destaque especial vai para o marmorizado travertino, que é uma pedra delicadíssima e muito linda para criar ali uma mesinha de centro, como está passando aí para vocês, ou até uma mesinha lateral e fica super elegante. E o que já não é novidade, que eu sempre falo por aqui, é o tecido bouclé, que tinha em praticamente 99% dos ambientes. Ou em um sofá, ou em uma poltrona, uma mesinha de centro, ou até mesmo cama, gente. Eu acho esse tecido lindíssimo e desde quando começou essa tendência de bouclé, eu já me apaixonei de cara. E deixa eu contar para vocês por que eu sou apaixonada por esse tecido. Aconchego, conforto e muita elegância, gente. E aí não precisa sair trocando o tecido do teu sofá, não precisa sair trocando o tecido da tua poltrona. Ah, já tem um tudo. Basta criar uma composição de almofadas que tem ali uma almofada, duas almofadas em tecido bouclé. Já será suficiente. Já vai trazer um toque moderno, atual para o seu ambiente. E como eu já falei, as formas orgânicas estão com tudo. E não é diferente para os espelhos. Muita composição com dois formatos ali, com tamanhos diferentes. E eu me apaixonei por esse formato orgânico com borda amadeirada. Achei super legal e muito moderno. E chegamos nos acessórios decorativos. Não sei se vocês estão sabendo, mas esse pote está uma pura tendência para usar ali com alimentos na cozinha. Nunca tinha visto decorando ali a mesinha lateral do quarto, gente. Ficou super legal. Fiquei, na verdade, já sou apaixonada por esse potinho. E aí, muitas peças em cerâmica branca, bege, cinza ali, que lembra mesmo a pedra natural. E eu me apaixonei por esse kit na bancada. Ficou super legal. Para a iluminação, o destaque foi esse pendente que eu já mostro muito por aqui. O ambiente não estava um dos mais bonitos, gente. Mas esse pendente deixa a decoração muito elegante. Para colocar ali em uma mesa, em uma bancada, fica muito maravilhosa. Muitos detalhes de parede em pedra natural, principalmente nos tons mais puxados para o cinza. Eu até prefiro os tons puxados para o bege, gente. Está muito mais elegante ainda. E aí, eu estou finalizando, testando esse modelo de carro. Meu Deus, meio milhão. Vocês me falam se tem condição isso. Onde que eu vou achar dinheiro para comprar um carro nesse valor? Mas estava ali dando sopa, resolvi testar e gravar esse vídeo. Agora me conta se você gostou. Não deixa de comentar qual dessas tendências é a sua favorita. E está louquinha para colocar aí na sua casa. Um grande beijo e até o próximo vídeo.